O Monte Ibu na Indonésia entrou em erupção nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, enviando uma coluna de cinzas vulcânicas a 6 quilômetros de altura. Pelo menos 2 mil moradores em sete aldeias foram evacuados, segundo as autoridades locais que recomendaram a limpeza de um raio de 7 quilômetros. As atividades do Monte Ibu seguem uma série de erupções de diferentes vulcões na Indonésia, que fica no Anel de Fogo do Pacífico e tem 127 vulcões ativos. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!